É um pássaro? É um avião? Não sei, mas pode ser a solução para o seu futuro. Saudações aeroláuticas, tudo bem com vocês? Essa aqui é a geração anterior de mobilidade aérea, que é uma solução proposta pela Airbus para ver como é que as pessoas vão começar a se mover com menos emissões e também sem precisar usar veículo. Felizmente não é um carro aéreo, é mais parecido com um helicóptero, mas tem um detalhe interessante. Está vendo a cabine dele? Não tem vidro. Por quê? Porque não vai ter piloto. Serão quatro assentos para quatro pessoas. Ele vai poder pousar em qualquer lugar que ele decola na vertical. A geração nova já tem asa, então ele vai voar mais rápido. Esse aqui parece mais com drone e esse é mais barulhento. A versão nova, a questão do ruído, foi reduzido para 72 decibéis. Isso é equivalente a uma conversa. Isso que eu estou conversando com vocês aqui já dá 72 decibéis. Uma pausa falando do futuro da aviação para falar do futuro de nossas roupas. A Insider fez o lançamento de suas meias de tecnologia infravermelho que transformam o calor corporal em radiação para melhor conforto e bem-estar. E eles lançaram aqui no canal do Aviões e Músicas, vocês lembram, né? Então, o mundo mudou muito, mano. E a tecnologia de tecidos teve que acompanhar. Essas meias da Insider, puto que elas são macias, vocês não têm ideia. Elas são altamente respiráveis e o melhor, antibacterianas e anti-odor permanente. Sabe que depois dessa pandemia, tem casas aí que você vai visitar uns amigos e tem que tirar o tênis e deixar do lado de fora. Vocês sabem, né? E aí com as meias da Insider, você não vai ficar constrangido se tiver chulé. Porque elas são anti-odor permanente. Quer 12% de desconto nessas meias incríveis e tão confortáveis quanto essas camisas? Então, use o cupom LITO12 clicando no link que está aí na descrição, no site inteiro. E aí você pode escolher meias de cano curto, médio, cano longo. E, pô, vocês nunca viram uma meia tão macia igual essa, viu? Então, clica aí no link da descrição e use o LITO12. De volta ao futuro da aviação. Performance do bichinho. 120 km por hora. E o alcance dele é de até 80 km. Não desse aqui, tá na versão nova. E ele é totalmente elétrico. Só bateria. Por isso que o alcance é tão pequeno assim que eu já tenho aqui logo. Mais resolve a questão da mobilidade. Imagina você em São Paulo, por exemplo, que precisa evacuar uma pessoa, uma maca de ambulância. O cara vai levar 3 horas no trânsito para chegar no hospital e pode morrer. Isso aqui é rápido. Ele desceu, põe a maca e diz, em 15 minutos vai estar já no hospital. Por exemplo, um dos outros. A Airbus diz que eles querem resolver a questão do mundo em relação à mobilidade. Não é um projeto da Airbus, eles falam assim. É um projeto para o mundo. E aí, o senhor? Pelo menos com você. Oi, nice to see you. Sônia? Oi, eu sou Peltas Sarajan, Head of UAM Strategy, Execution and Partnerships at Airbus. Eu conheço a mudança de designs. a mudança de mudança da geração da geração da geração da geração da geração se a motor falha, a geração da geração da geração, será que a geração? Quando estamos desistindo, estamos desistindo o EASA standards E o EASA standards, o EASA standards E também estamos desenvolvendo o EASA standards EASA standards, o EASA está desenvolvendo certifications standards at the aircraft, at the battery, all critical components And in the simplest way, their objective is no single point of failure So, in the aircraft, there cannot be any single point of failure that will cause such a concern or even loss of control And that's the same for the EUs That is the same for book colors That is the same for the internal systems as well Porque a segurança é absolutamente carável e é designado para os maiores aviacionais de segurança. Se é a AirTaxi, então é regulado por FAR ou IASA 93? É. Então, para IASA, é um novo nível de certificação de standards, é uma categoria especial para lidar com os novos sistemas e novos complexos que ocorrem com esse tipo de nível. É regulado por IASA standards. E aí, dentro de cada país, eles têm sua própria regulação aviacionais, que vai adotar esse tipo de regulação. E aí, em termos de segurança de segurança, há o sistema de gestão de transporte, que, claro, tem as regulações. E aí, isso vai ser pilotado em primeiro fase? E aí, vai ser autônomo? É a verdade? Autônomo, para nós, é um meio de uma jornada. Tem duas coisas. Uma, de uma perspectiva de maturamento de tecnologia. Quando estamos construindo, é remotamente pilotado, depois pilotado. E quando estamos pensando em colocar esse avião em serviço. Autônomo, a tecnologia, vai desenvolver. Certificação de standards, vai desenvolver. UTM, vai desenvolver e proporcionar as ruas no céu ou as ruas em que os aeroportos operam. Autônomo, também, vai desenvolver. Personalmente. Socialmente. À qual ponto, nós não somos, não como aviacionistas, mas como cidadãos individuales, que somos confortáveis para entrar em autonomia? Sim, sim. Então, para nós, realmente, é uma jornada. Tem uma jornada de tecnologia e uma equilíbrio de tecnologia. E também é a mesma coisa em todos os aeroportos. Em outras palavras, a tecnologia já está aqui. Nós só estamos construindo blocos para chegar a um ponto onde as pessoas vão conseguir ir para uma metro. Um exemplo excelente. Qual o aviso você faz para alguém para conviver eles ou ele ou ela para vir para um aeroporto como esse? Eu acredito que o primeiro passo para o público geral vai ser para a pilotagem. Há uma certa confortidade. Nós estamos acostumados a voar em jatos de comercial. Jatos de comercial hoje. E há algo confortável sobre avançar o aeroporto. Eu ainda faço isso, como meus filhos. Você olhe para a esquerda e vê o piloto. Há algo legal sobre isso. É uma coisa muito humana. Mas você deu o exemplo perfeito com a metro. Você não tem essa necessidade em uma metro. E é mais relícita, eu acho. Porque os motores elétricos têm menos equipamentos. Simplicidade em nosso design. Simplicidade em nosso design também. Não apenas no sistemas, mas no aeroporto. Então, mesmo com este aeroporto, que é um demonstrador, não são as motores elétricas. Então, isso significa que não há nada de avançar durante a flight. Não há nada de avançar durante a flight. Não há mais de avançar durante a flight. Isso é exatamente o que nós adotamos para o NextGen. Simplicidade em exterior e interior. E é legal. Eu gosto da aerodinâmica. Muito obrigado. É um prazer. Obrigado. Vamos dar uma olhada aqui. Os motores são bem interessantes. Porque eu estava olhando e pensando que não tem nada. O motor elétrico é um negócio simples. Então a chance de falhar algum componente é muito pequena. porque elétrico, poucas partes móveis e o torque é imediato. O cara acionou para subir, ele sobe. Não tem o motor a reação, demora. Se você joga mais combustível, aumenta a rotação para ele poder resolver. E esse aqui não. Torque é imediato. E esse aqui não. Torque é imediato. Ele não tem ainda porta, não tem janela, não tem nada. Ele só tem equipamento do dentro. Mas, quando isso aqui for para produção e eles esperam que em 2025 isso aqui esteja operacional, já vão ser quatro assentos e a princípio pilotado remotamente. E a fase 2 já é completamente autônoma, sem piloto. É uma solução que me parece mais interessante do que as ideias de carro voador. Primeiro porque são quatro pessoas, não é bem Uber, não é bem um carro particular, mas vai resolver essas questões de mobilidade rápida em grandes centros urbanos. Detalhe. São Paulo foi uma das cidades que foram escolhidas para verificar como é que as pessoas se movem. Porque a gente tem o trânsito caótico em São Paulo. Então a Airbus foi estudar lá como é que as pessoas se movem, de onde elas saem, para onde elas vão, como que é o tempo gasto, como que é esse movimento aéreo para desenvolver uma solução que atenda a todo mundo. Interessante, né? E aí, o que você achou? Você teria coragem de voar com um negócio desse? Dois, sem piloto, motor elétrico, baterias? O que você me diz a respeito disso? Deixa aí nos comentários que eu estou louco de vontade de ouvir a sua opinião, tá? Deixa o like, se não é escrito, se inscreva no canal se não é inscrito. Considere apoiado por apenas 2,99. Um grande abraço e até o próximo vídeo! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma